e fica conosco senhor uma oportunidade diária de encontro com Deus um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o senhor um momento de súplica reflexão e escuta e fica conosco senhor apresentação padre Gilson Jardeni louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado querido irmão nos encontramos novamente nesse querido programa nessa terça-feira somos chamados amados e chamados por Deus a viver a nossa vocação o senhor nos chama a vida nos chama a santidade nos chama a filiação divina quer dizer nos faz os seus filhos e nos dá também vocações específicas nos faz chamados específicos ímpar a cada um de nós o senhor deu uma vocação a mim o senhor chamou a vivência do sacerdócio a você provavelmente a vocação matrimonial a vida religiosa a vida consagrada que a graça de Deus nos permita viver e viver bem a nossa vocação quero hoje no nosso programa partilhar contigo da segunda leitura da liturgia das horas das obras de santo afonso maria ligório bispo a seguinte reflexão sobre o amor a jesus cristo toda santidade e perfeição consiste no amor a jesus cristo nosso deus nosso sumo bem e nosso redentor é a caridade que une e conserva todas as virtudes que tornam o homem perfeito será que deus não merece todo o nosso amor ele nos amou desde toda a eternidade lembra-te o homem assim nos fala que fui eu o primeiro a te amar tu ainda não estavas no mundo o mundo nem mesmo existia e eu já te amava desde que sou deus eu te amo deus sabendo que o homem se deixa cativar com os benefícios quis atraí-lo ao seu amor por meio de seus dons eis porque disse quero atrair os homens ao meu amor com os mesmos laços com que eles se deixam prender isto é com os laços do amor tais precisamente tem sido todos os dons feitos por deus ao homem deu-lhe uma alma adotada a sua imagem de memória inteligência e vontade deu-lhe um corpo provido de sentidos para ele criou também o céu a terra com toda a multidão de seres por amor do homem criou tudo isso para que todas as criaturas servissem ao homem e o homem agradecimento por tantos benefícios o amasse mas Deus não se contentou em darmos tão belas criaturas para conquistar todo o nosso amor foi ao ponto de dar-se a si mesmo totalmente a nós. O Pai Eterno chegou ao extremo de nos dar Seu único Filho, vendo-nos a todos mortos pelo pecado e privados de Sua graça, fez Ele com boa vontade essa sublime oferta. Movido pelo imenso, ou melhor, como diz o apóstolo, pelo Seu demasiado amor, enviou Seu amado Filho para nos justificar e nos restituir a vida que havíamos perdido pelo pecado. Ao dar-nos o Filho a quem não poupou para nos poupar, deu-nos com Ele todos os bens, a graça, a caridade e o paraíso. E porque todos esses bens são certamente menores do que o Filho, Deus não poupou a Seu próprio Filho, mas o entregou por nós, por todos nós. Como não nos daria tudo junto com Ele? Trago então essa bonita reflexão de Santo Afonso Maria Ligório, Bispo e Doutor da Igreja, que quer nos recordar o amor que Deus tem por nós. Nós devemos corresponder a esse amor imenso. Se não podemos dar a Deus, tanto porque somos limitados, imperfeitos, miseráveis, Demos a Deus o nosso coração, que o Senhor receba o nosso coração e que possa, em comunhão conosco, nos tornar melhor, mais perfeitos, mais santos, mais puros, restaurar em nós a sua imagem e semelhança. Nós terminamos rezando e agradecendo a Deus por esse tão grande dom que Ele nos faz das criaturas, de toda a obra criada e, é claro, Dele mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor nos tem concedido. Te louvamos, Senhor, porque a Tua graça nos alcança. Te bendizemos, porque o Teu amor vem em socorro de nossas misérias. Queremos, com o Teu auxílio, prosseguir, viver. Queremos, Senhor, corresponder ao Teu amor. Queremos, Senhor, valorizar o grande dom de si mesmo que o Senhor nos faz. Te pedimos, fica conosco e ajuda-nos nesses caminhos, nas estradas da vida. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, vou para Ti o Seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.